Nós agradecemos a presença de tanta gente boa que vem aqui prestigiar a Massa Coletiva, a Casa Fora de Eixo, que é uma condição de vida diferente para um país, para uma cidade, união entre pessoas, fase com o intuito de desenvolver a cultura, a amizade, o respeito, que eles têm todos um por um, tentam se ajudar um ao outro, e são todos de nações fora daqui, né, do Brasil, tem Portugal, tem americano, você não viu aquele americano outro dia que veio aí? Eu pensei que ele não fosse americano, ele se esforçou de aprender a nossa língua para falar tão bem como nós, não é mesmo? Então, então a gente expressa aqui a admiração e o agradecimento da presença de todos que tiveram aqui, para, através de você, prestigiar a Casa Fora de Eixo.